Essa adolescente estava desaparecida. O corpo dela foi encontrado hoje. O que aconteceu com ela, vocês vão ficar aterrorizados. Gabriel Almeida com os detalhes. Pois é, Branquinha, uma adolescente de 15 anos, segundo a polícia, identificada como Ana Carolina Silva. Essa história começa quando ela sai da casa da mãe, lá em 2021, e vai morar com o pai. Porque ela já tinha um certo desentendimento ali com a mãe. Ela conhece, então, um idoso de 65 anos, em um ponto de ônibus, e fala para o idoso o seguinte, olha, eu preciso guardar alguns objetos na sua casa, porque na casa do meu pai esses objetos estão sumindo. O idoso, então, aceita colocar esses objetos dentro da casa dele, mas diz para a menina o seguinte, você vai ter que ter, então, relações sexuais comigo. E começa, então, essa relação desse idoso de 65 anos com essa menina de 15 anos. Só que, de repente, a ex-mulher do idoso descobre tudo, Branquinho, e diz para ele, você tem que colocar um ponto final nessa história, senão eu vou acionar a polícia. Ele chega na menina e fala para ela, olha, você vai ter que sair aqui da minha casa e vai levar os seus objetos. E aí ela ameaça esse idoso, dizendo o seguinte, se você me colocar para fora, eu vou, então, te matar e matar a sua família com a ajuda de alguns amigos, que são traficantes. Esse idoso, desesperado, pega, então, uma faca e dá vários golpes nessa menina de 15 anos. Ela é escondida ali em uma cisterna. Inclusive, segundo a polícia, ele teria esquartejado o corpo dela. Ele vai até o material de construções e ali ele compra tijolos, cimentos para tapar essa cisterna. A polícia, claro, descobre tudo porque já estava investigando o desaparecimento dessa menina de 15 anos, Branquinho. E aí chama esse homem na delegacia e diz o seguinte, olha, estamos aqui com as provas, não tem outro jeito. Ele acaba, então, confessando e recebe voz de prisão. A polícia autuou esse homem por vários crimes, inclusive por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas ele pode ser processado, Branquinho, por outros crimes, como, por exemplo, exploração sexual. E agora, essa menina de 15 anos, infelizmente, que tinha toda uma vida pela frente, acabou morrendo. Eu volto com você. A menina de 15 anos, o caboclo aí, sem vergonha aí, 63 anos. E aí, pelo que você falou aí, Gabriel, ele a mata, segundo ele, né? Para esconder ali essa menina, um relacionamento com ela? Exatamente, viu? Porque a ex-mulher dele tinha descoberto tudo e falou, olha, você tem que acabar com essa história, porque senão eu vou te denunciar para a polícia, seja por pedofilia, seja por exploração sexual, porque essa menina, claro, de 15 anos. E aí, ele, então, perturbado com toda essa situação, resolve matar a adolescente, Branquinho. História mal explicada. Não acredito nessa versão desse suspeito aí. Até porque uma menina de 15 anos não daria questão de pedofilia nem nada disso, nem estupe de vulnerável. Não acredito. Deve ser mentira, né? Deve ser mentira, mas a polícia vai descobrir a verdadeira motivação desse crime bárbaro, covarde e cruel. Muito obrigado, Gabriel Almeida. Valeu, meu irmão. Obrigadão.